De onde nasce o amor de São Francisco pelo Crucificado? Paz e bem a todos e a todas. Diante de uma pergunta fundamental de onde nasce o amor de São Francisco pelo Crucificado, este amor de Francisco pelo Crucificado nasce em primeiro lugar a partir de um sonho, um sonho que ele teve em Espoleto e quando no sonho ele percebeu que ele devia estar a serviço desse Crucificado e no sonho o Crucifixo lhe ordena para voltar a Assis e lá lhe seria dito o que devia fazer. Chegando em Assis ele se coloca à busca da vontade de Deus, a vontade do Senhor e um dia se encontrando com a cruz em São Damião, a cruz lhe diz, Francisco não vês que minha casa está em ruínas? Vai, restaura para mim. Francisco olhando para os lados, viu aquela igreja velhinha, abandonada, com necessidade de reformas e Francisco diz com muita boa vontade eu faço isso e começa então a restaurar esta igrejinha onde mais tarde Santa Clara de Assis vai morar. E desde aquele momento a cruz ele começa a se cravar no coração de São Francisco de Assis. Nós estamos aqui no Monte Alverne, numa das grutas mais originais possíveis, certamente assim Francisco encontrou este lugar e aqui eles se refugiavam. Então aquela cruz que assinalou o coração de Francisco lá em Assis, essa cruz ela foi sendo alimentada até chegar a este monte, onde Francisco, em 1224, pede de novo ao Senhor, Senhor, que queres que eu faça aqui neste monte, estando próximo à festa da exaltação da Santa Cruz. Então Francisco discerne que na leitura da cruz, na meditação da paixão do Senhor, ele devia se conformar, isto é, sentir no próprio corpo o amor e a dor que Jesus padeceu por nós na cruz. Portanto, a cruz ela foi assim acompanhando a vida de Francisco, onde ele então, aqui no Monte Alverne, chegou ao cume da perfeição do Evangelho. Amém. Amém.